BF Divulgações Marlé Marlé na Pai Na base e na voz Os criminosos de plantão Agora tu vai ver Se representar Marlé vai bater Pode se chegar Agora que eu vou puxar Tu fica de quatro e agora eu vou gravar Vai ter que sentar, vai ter que descer Tem que representar Eu vou gravar você então Zá na goque do pai Senta aqui o que que é sagaz Zá na goque do pai Senta aqui o que que é sagaz Vai ter que descer, descer, descer Tem que representar Eu vou gravar você então Zá na goque do pai Senta aqui o que que é sagaz Vá ter que descer, descer Que o que que é sagaz Fala aqui o que que é sagaz W-Beat que produziu Mais um aqui E é que divulgações O moral da mídia Os criminosos de plantão Agora tu vai ver Se representar Pode se chegar Agora que eu vou puxar Tu fica de quarto e agora eu vou gravar Vai ter que sentar Vai ter que descer Tem que representar Eu vou gravar você então Sarra na glock do pai Senta aqui o que é que é mais Coloca o envolvido que o tolete é sagaz Sarra na glock do pai Senta aqui o que é que é mais Coloca o envolvido que o que é sagaz Vai ter que descer Descer, descer Tem que representar Eu vou gravar você então Sarra na glock do pai Senta aqui o que é que é mais Coloca o envolvido que o tolete é sagaz Vai ter que descer Descer Que o que é que é mais Coloca o envolvido que o que é sagaz W-Beat que produziu Mais uma que explodiu